Então, vamos lá. Nesse segundo passo, a gente vai reconhecer quais são as crenças que nos limitam, que aqui está o grande ponto, são as crenças que nos limitam, e desmontar todos aqueles sistemas de crenças que a gente teve até hoje. Então, a gente vai se dispor, né? Então, esse segundo passo é se dispor a remover as camadas acumuladas de ilusão que nos separam do que você pensa que é do eu real. Então, o que acontece? Aqui nesse primeiro ponto, está essa dica. Para a gente começar a desconstruir e começar a descobrir realmente o nosso eu divino, a gente realmente precisa, o quê? Remover aquelas camadas que a gente acumulou durante anos na nossa existência, não só nessa vida aqui, mas em vidas passadas também, que tudo, a gente vai trabalhando inconsciente, a gente vai vivendo e vai tomando todas as nossas ações de forma inconsciente. Muitas delas estão ligadas nesse acúmulo de ilusões que separam a gente do que a gente realmente é, porque a gente às vezes acredita no quê? Na crítica dos outros, nas opiniões dos outros. Então, assim, aí a gente se desconecta de quem realmente a gente é. Então, a partir de agora, o amor e a autocompaixão por vocês é o primeiro passo que vai permitir essa possibilidade de vocês realmente criarem, né? Quais são realmente as coisas que vão estar despertando você e tirando você exatamente daquela ilusão, né? Quais são as atitudes, as ações, as palavras, né? O que eu preciso fazer realmente para remover essas camadas de ilusão que me separaram de mim mesmo até hoje? Olha só que bacana, né? E aqui, nesse segundo passo, o que a gente precisa? O que a gente precisa? Investir a nossa energia humana exatamente nesse objetivo, nesse segundo passo. Por quê, gente? Normalmente, e nós fomos, nós aprendemos, né? Durante, ao longo dessa vida aqui, dessa sociedade, desse jogo kármico que nos ensinaram a investir a nossa energia humana no quê? Nas preocupações, em ter dinheiro para pagar o boleto, em como vestir bem os nossos filhos, qual é o... Tem que ter dinheiro para comprar o melhor carro, tem que ter isso. E aí a gente começa o quê? Investir a nossa energia humana depois em acúmulo de preocupações ou de boletos, ou disso ou daquilo, e isso o que faz? Rompe a nossa camada, principalmente a nossa camada energética aqui, porque as preocupações, a raiva, porque às vezes a gente tem outra pessoa que fez algo para a gente que nos feriu, ela errou com a gente, às vezes a gente fica apegado naquele pensamento, principalmente coisas que aconteceram lá na nossa infância. Muitas das coisas que a gente precisa realmente soltar estão ligadas às nossas memórias lá da infância. E é nesse segundo passo que a gente vai reconhecer e desmandelar essas crenças, vamos dizer assim, de tudo que a gente pensa, que a gente sabe, até esse ponto, porque lá na infância, muitas vezes a gente ouviu uma frase da mãe, ah, porque tu não tem capacidade disso. Aquilo ali ficou registrado na nossa memória. Por mais que depois a mãe ou o pai diz assim, não, mas você é inteligente, você é isso. A gente já não quer, não acredita mais naquilo ali que eles estão falando, a gente acredita no quê? Naquele momento que feriu a nossa criança, porque feriu, abriu uma ferida ali. Então, realmente, para a gente fazer essa mudança, reconhecer o que realmente a gente está, que está preso lá, sobre o que a gente achava que a gente era, que na verdade não é, então é aqui que começa essa desconstrução, é realmente um passo que a gente vai dar a um salto de fé. Porque aqui a gente vai começar a se conectar com o nosso coração. E esse exercício, gente, de vocês começarem a se auto-questionar da forma correta, é o que vai fazer vocês se libertarem dessas crenças que limitaram vocês até hoje. Olha que bacana. E nesse momento, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, ficar com o pezinho no chão, aqueles que estão sentados na cadeira. Fechem os olhos, coloquem a mão, assim, apoiada nos joelhos. Respirem profundamente, três vezes, para a gente poder esvaziar esse copinho aqui das preocupações. Vamos soltar o que está aqui, porque o que realmente é desgastante é a gente ficar pensando nas preocupações, né? A meditação e o relaxamento da nossa mente é maravilhoso. Então vamos lá, vamos iniciar com esse relaxamento, porque eu quero ler um trecho de um livro, desse livro aqui, ó. Telos, que é o livro três, que é os protocolos da quinta dimensão. Esses quatro passos que eu estou compartilhando com vocês, gente, está exatamente nesse livro aqui. Algumas pessoas têm, outras pessoas já leram, outras pessoas já seguiram, né? Mas é diferente quando a gente faz esse bate-papo aqui, onde eu compartilho, como a Rô falou, né? Quando eu venho compartilhar algo aqui que vocês gostam, é porque eu trago uma didática muito bacana, porque não está ligada apenas num assunto. A gente pega o assunto que está aqui desse livro, desmembra e traz outras técnicas justamente para completar o que está escrito aqui, né? Então nesse momento a gente vai fechar o olho e vai respirar profundamente. Então vamos lá. A gente vai iniciar com três expirações profundas, iniciando pela inspiração pelo nariz. Segura por três ou quatro segundos. E depois vamos soltar pela boca. As mãos viradas para cima. Isso. Mais uma vez. Inspira. Segura. E solta. mais uma vez. Inspira, segura, e solta. Solta o máximo, até sair todo o ar do pulmão, ok? Amém? Aqueles que querem ouvir de olhinho fechado, podem ficar de olhos fechados. Aqueles que querem abrir os olhos, fiquem à vontade, né? Mas vamos lá. Então, nesse livro diz assim, segundo passo. O segundo passo é o reconhecimento e o desmantelamento da crença em tudo que você pensa que sabe, até esse ponto. Este passo é realmente um salto de fé, exatamente como eu coloquei nesse slide aqui. E começa dizendo o seguinte, Por favor, saibam em seus corações que estamos aqui, estendendo nossas mãos para você quando dão esse salto. Não podemos fazer isso por vocês, nem lhes dar uma técnica que se adeque a todos e a cada um de vocês. Podemos, no entanto, guiá-los para o salto, para que o salto pareça menos desconcentrante e o medo menos avassalador. Nós mantemos em nossos corações toda a compaixão que necessitarão, até que possam mantê-la por si mesmo. Não podemos ensiná-lo a ser compassivo consigo mesmo, mas podemos mostrar-lhe como querer ser. Pois esse querer é em si mesmo a única verdadeira demanda que o universo inteiro oferece apoio para atender. Esse querer, ou o desejo, é em si uma força, uma ferramenta de maestria do seu ser humano desperto. Esse querer é a voz de um coração humano que reconhece depois de muitas noites escuras da alma e que pode questionar de um modo amoroso tudo aquilo que sempre conheceu. Esse querer não é compelido por uma necessidade e não é um desejo por algo que está faltando. Em vez disso, é um conhecimento no coração de que tudo já está aqui e você deve simplesmente dar-lhe forma e a compaixão de permitir todas as outras possibilidades de criação para as quais a mente humana ainda não despertou. Nós estamos do outro lado, daquela profunda correnteza que representa tudo o que você pensa que sabe sobre si mesmo, chamando-o através de nossos corações com uma doce canção, uma doce frequência. Oferecemos nosso amor para ajudar a despertar em você a energia para saltar sobre essas águas agitadas sem hesitação. E nós estaremos lá, do outro lado, para recebê-lo, quando alcançar a margem do desconhecimento. O universo anunciará sua chegada com as trombetas dos anjos e tudo é apropriado nesse querer. E não saber, tudo está alinhando... Desculpe, tudo está alinhado com a graça suprema, que é o plano divino, para o bem maior de todos. É impossível para qualquer um de vocês experimentar esta grande verdade e não se transformar nela. Entretanto, primeiro deve estar disposto a fazer o trabalho para remover as camadas acumuladas da ilusão que separam quem você pensa que é do eu real. Ao fazer isso, você se tornará mais humano, obrigando um espírito que vive em um corpo se assimilar essa verdade em seu coração com compaixão por tudo que este ser em um corpo implica. Sua consciência se impregnará com a luz que é você. E essa experiência de ascensão em um corpo físico é nova para a maioria de vocês, como era para nós. Esta é a graça que o planeta oferece nesse tempo e espaço. É a oportunidade para se tornar novamente inocente e de abordar a vida a partir da fé e não mais a partir das experiências, dos conhecimentos anteriores. Construa a fé de que esse estado de espírito possibilita qualquer manifestação. Desenvolva a fé em si mesmo de que você é um mestre capaz de cocriar com o universo tudo o que é possível. Na infância, a alma passa por mudanças. Desde o nascimento, você aprende que está em um lugar de limitação, confusão e separação do seu coração e de sua alma. Você aprende a se relacionar por meio de sua mente em um espaço de tempo específico. Inicialmente, a vida é uma experiência de isolamento. Até que você reconheça que o todo é a fonte de você e do universo. Seu verdadeiro eu é atemporal e ilimitado. Maestria A verdadeira maestria não significa tudo conhecer, como alguns de vocês podem acreditar. A vida é um processo contínuo de desdobramento. O Criador existe em um estado perpétuo de criação. E você também. A verdadeira maestria é compreender como usar tanto o que está dentro quanto o que está fora de você. A verdadeira maestria envolve conhecer no momento apenas aquilo que é apropriado para aquele momento. Então, gente, olha que bacana. Quando eu comecei a olhar esses quatro passos, eu digo assim, nossa, esses quatro passos têm tudo a ver com essa reforma íntima que a gente vem fazendo. Tanto aquelas pessoas que já são criadores, que querem fazer uma reciclagem, quanto quem também está entrando nesse processo de autoconhecimento. Então, para a gente começar removendo essas camadas da ilusão, vamos tirar um dia da semana para ficar com a gente mesmo? O que vocês acham? Então, eu trago essa dica para vocês. Peguem um dia da semana de vocês. Pode ser um final de semana, pode pegar um sábado ou um domingo. Ou um domingo. Mas assim, fiquem apenas com vocês. Pode ser um dia da semana, não sei. Vocês vão escolher um dia onde vocês vão estar sozinhos, na solitude. Vocês com vocês mesmos. E vocês vão anotar tudo o que vocês desejam soltar e deixar aí. Tudo o que não ressoa mais com vocês. Todas aquelas palavras, aqueles sentimentos, tudo o que vocês sentem no coração que dói, que vocês precisam liberar. Tudo aquilo que vocês sentem, um forte desejo de mudar na sua vida. E essas sim são as crenças que limitaram vocês até hoje. Então, vocês vão anotar isso no caderno, numa folha. E tudo isso vai ajudar a gente a fazer essa limpeza desses lixos emocionais. No que vocês vão anotar? Vocês podem anotar também todas as crenças, todos os padrões repetitivos que vocês mantinham até hoje. E lembrem sempre, tá gente? Esse vai ser um exercício que vocês vão iniciar no primeiro dia. Mas deixem esse caderno, esse caderninho no lado de vocês sempre. Pra que vocês sempre observem e sinalizem e anotem o que vocês precisam ainda soltar. Esse é um exercício que eu amo fazer, que eu amava fazer também no meu início do meu despertar, ali do meu autoconhecimento. Eu tava sempre com um caderninho pequenininho. Na bolsa. Onde eu tava, cozinhando. Onde eu estava. Porque aqui começa o processo realmente da mudança de estilo de vida de vocês. É anotar. Porque vocês vão começar a perceber todos os hábitos, todos os padrões que vocês repetiram até hoje que não é legal. Que tá ligado a esses lixos emocionais. Então anotem tudo, tá? Como eu falei, esse é o primeiro dia que vocês vão fazer porque vai ser o start. Depois vocês vão continuar com esse caderno no bolso. Pode pegar um caderninho, um bloquinho pequenininho. Deixa o caderno em casa. Pega um bloquinho pequenininho. Anota e depois vai pra casa e continua anotando lá no caderno, ok? Vocês vão anotar também todas as crenças limitantes que vocês dizem sobre si mesmo. Por exemplo, eu até peguei essa imagem aqui pra gente trocar essa ideia. Olha só, Rô. Tu que tá aqui comigo. Olha só. Olha só. Como que a gente pensa? Como que a mente pensa? Ah, isso não é pra mim. Lembra do Giló? Alô, a Rô? Lembra, Rô? Você deu o exemplo do Giló. Hã? Ô, se lembra. Olha só quanta coisa a gente precisa mudar e quanta a mente cria resistência, né, Rô? Nossa, muita gente. E assim, é um trabalho contínuo. Sabe? É todo dia um pouquinho. E tem dia que você não quer e tá tudo bem. Né? Mas a mudança vem. Gente, assim, pra quem se sente preparado, né? Ela vem, sabe? O universo manda as mensagens pra você. E aí a gente vai trabalhando. Construindo cada uma no seu tempo, né? É. Então, vamos lá. O que a gente precisa olhar? Aqui tem alguns exemplos. Então, assim. O que a gente precisa ser lixo emocional? Eu não sou capaz. Aquelas memórias de escassez. Muitos de nós tivemos essas memórias lá do pai e da mãe. Às vezes eles dizendo que não tinha dinheiro. Ou a mãe fazendo continha, né? Lá. Ou o pai, enfim. Pra saber se o dinheiro ia dar no final do mês. Fazia aquele caderninho na fruteira lá, né? Pra pagar no final do mês. Quando tinha o dinheiro pra comprar. Pra pagar, né? Enfim. Então, vamos lá. Crianças que nos limitam. Sou velho demais pra isso. Nasci pobre e vou morrer pobre. Eu não consigo. Tudo precisa ser perfeito. A grama do vizinho é mais verde. Felicidade dura pouco. Eu não consigo. Então, são essas crenças que limitam vocês. Que nos limitam. Que a gente precisa o quê? Limpar. A gente vai fazer uma faxina. Esses pensamentos limitam você de ir pra frente. Então, a partir daqui, a gente começa o nosso processo. Ô, Mi, sabe uma que sempre pega pra grande maioria? Fala aí, Rô. Dá a dica. Que a vida é sofrida. Ah, é. Boa. Isso aí. Isso aí. A gente também precisa limpar. E aí, tudo a gente acha que tem que sofrer pra merecer. Isso aí. Então, esse é mais uma dica de um lixo que a gente precisa limpar. Mais outras coisas aqui. Rô, me ajuda. Vamos lá. O que a gente precisa limpar? Os traumas, gente. Memórias do que você tem, sentimento de dor, raiva, tristeza, ressentimento, enfim. Isso aqui são coisas que a gente precisa limpar. Normalmente, quando a gente tá fazendo esse processo, a gente precisa até de um terapeuta, da ajuda de um profissional, né? Então, às vezes a gente consegue olhar pra isso com mais leveza, mas tem traumas que são muito fortes e que realmente a gente vai precisar de um auxílio. E tá tudo bem. Importante é a gente reconhecer que a gente tem verdades que não são fáceis de olhar, mas que hoje a gente tem recursos e tem profissionais e pessoas que podem nos auxiliar nesse processo. Eu sou uma pessoa, sou uma delas. Tô aqui ajudando vocês, compartilhando esse conhecimento. E é bom, meu gente. Pode procurar a mim. Então, vamos lá. Muito bom. Então, vamos lá. O que mais que a gente precisa limpar de lixinha emocional? Hábitos negativos. Vícios, né? E vícios tá ligados a tudo, tá, gente? Não apenas no vício do fumo, da bebida, mas vícios que a gente tem em palavras que induzem vocês a continuar estagnado. Reclamação. Isso também é um vício, né? Vícios, às vezes, de linguagem que a gente tem, que a gente precisa. Olha, precisamos corrigir e vamos ser corrigidos. Se alguém chegar pra você e diz assim, olha, fulano, você tá falando isso, corrija, tá errado. Ok, vamos corrigir, né? Então, vamos lá. O que a gente precisa? Aqui eu também trago alguns exemplos, tá? De vícios que induzem vocês inconscientemente a continuar estagnado. Eu não quero mais esse tipo de pessoa na minha vida. Pode ter certeza que vai aparecer. Não curou a energia. Não adianta. O universo traz de volta. Lembra que a gente já falou isso nas nossas lives. Depois, outra frase. Olha só. Eu não quero mais isso, aquilo, acolá, etc, etc, etc. Tudo que a gente não quer mais, nos induz a continuar estagnado. Porque a gente tá vibrando na energia do quê? Do não querer. E o universo não escuta ou não. Então, ele vai trazer mais daquilo. Outra coisa. Ai, é difícil isso pra mim. O universo tá ouvindo lá, tá vibrando. Ai, é difícil pra mim. Ai, é isso que você quer mais, porque tá sentindo no coração. Então, vou te dar mais disso. Aí tem a pessoa que diz assim. Lá vem mais um problema pra eu resolver. O universo diz assim. Ok, vou te dar mais. E vem outro. E aí vem uma avalanche, né, gente? E o que mais que diz aqui? E agora? Tem mais esse problema pra eu resolver. Tudo isso são vícios e hábitos negativos que nos ensinaram e que a gente fez até hoje. Então, eu tô trazendo tudo isso, gente, por uma grande reflexão. Tudo isso é pra desconstruir aquelas crenças, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Nossa, Michelle, não é fácil fazer isso. Como é que eu vou fazer, Michelle? Então, aqui tem uma formulazinha. Gente, como diz aqui nesse segundo passo, né? Não vai ressoar com todos vocês, mas eu trago essas dicas porque essas dicas me ajudaram. Foram dicas que eu coloquei pra mim. São dicas que eu compartilho com as pessoas que fazem terapia comigo, com os criadores de mudanças. E tô compartilhando com vocês aqui no canal. Porque essa é uma forma de ajudar vocês, pelo menos, a dar o primeiro start. Se não ressoa, vai lá e ajusta. Mas, eu tenho certeza que vocês, pegando esse primeiro passo aqui, vão deslanchar. E aqueles que querem realmente fazer o trabalho interior mesmo, a gente vai ter a oportunidade de fazer isso. Lá no Criadores de Mudanças. Pra aqueles que querem fazer a semana gratuita dos Criadores de Mudanças, é só entrar aqui no link dessa live. Tem aqui, na descrição dessa live, tem o linkzinho pra vocês participarem gratuitamente da semana dos Criadores de Mudanças. Porque, sim, é um conteúdo completamente diferente desse que eu tô dando nessas aulas de transição. Mas, é um conteúdo que completa isso aqui. Isso aqui é um complemento do que tudo que a gente vai aprender lá no Criadores. Ok? Então, vamos lá. E lá tem bastante conteúdo, né, Rô? Nossa, a gente vai ajudar... Assim, eu falo da minha experiência. Me ajuda muito, até hoje. Porque o tempo todo, a gente vai se reconstruindo. Só que você tem que voltar no fundamento pra você alicerçar a tua base. Né? De você conseguir informações confiáveis pra manter a tua base sólida. Porque toda hora vem uma crença nova. Porque a gente tá num mundo de ego. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o mais rico, eu tenho que ter o carro do ano, a casa mais bonita, o equipamento melhor. Né? E vira na roda de samsara também, né, Mi? Aham. E aí tá na roda de samsara. Cíclos repetitivos. É isso aí. E se você não tomar cuidado, você se deixa levar. Né? Porque é o que eu falo assim. Se você ganhar mil, você gasta mil. Se você ganhar um milhão, você pode gastar um milhão nesse mundo aqui. É verdade. Sabe? Até que você fala assim, mas eu preciso de tudo isso. E aí você tem que deixar o ego de lado. E não é fácil. O que que os meus amigos vão pensar? Será que vão conseguir continuar gostando de mim ou não? Mas você se gosta do jeito que você é? Essa é a grande questão. E bem lembrado, Rui. Bem lembrado da questão dos amigos. Vocês vão perceber que nesse processo vocês vão cada vez mais querer estar com vocês mesmos. Muitas pessoas vão acabar afastando de vocês. E isso aí é comum acontecer quando vocês estão nesse momento. Porque vocês vão perceber que, na verdade, é vocês que querem se afastar de pessoas que têm esses hábitos que vocês tiveram até hoje. Justamente pra vocês poderem fazer essa virada de chave. Vai ter pessoas que vocês já não estão mais afim de ficar no meio daquelas pessoas, né? No meio daquele ambiente. E é super comum. É super normal. Às vezes vocês vão dizer assim, ai meu Deus, mas e agora? Mas não estou mais me sentindo bem. Eu gostava muito de estar com aquelas pessoas. E de repente, está lá com elas e está se sentindo assim, meu Deus. Mas eu acho que eu não faço mais parte daqui. Às vezes insiste de novo, né? E diz assim, não, mas eu vou de novo. Vou lá insistir. Ai meu Deus, mas não é mais a mesma coisa. E realmente não vai ser porque vocês estão despertando. Pra um novo estilo de vida. Pra uma mudança realmente de hábito. Porque vocês pediram essa mudança. E todos que estão aqui não é por acaso, gente. É porque vocês têm esse forte desejo de mudar. E é como a Rua falou. A gente vai sempre fazendo essa manutenção, né? Fazendo essa manutenção pra realmente continuar nessa vibração. Porque é vigiai, orai, meditai. Eu falo que é o meu sistema de filtragem, né? Pra minha purificação, sabe? Pra minha melhoria. Então, realmente, muitos vão, né? E alguns voltam. Porque a energia volta a vibrar. Na mesma frequência, sabe, gente? Então, isso no final faz bem. No começo você fala assim, Ai, mas por que o fulano não fala mais comigo? Ou você fala, Ai, não quero mais falar com o fulano também. Né? Assim, ai, não quero ir mais pra aquele grupo de amigos. Porque não te faz bem. A energia não te faz bem. Ou você volta carregado. E aquilo não é teu. É deles. Né? Só que até a gente conseguir discernir isso pra gente, né? Da gente se amar mais e falar assim, Não, eu vou me cuidar. Pra depois cuidar dos outros. Né? Então, é uma série de crenças, né? Porque a gente tem que ser amado por todo mundo. A gente tem que ser adorado por todo mundo. A gente não pode fazer o outro sofrer. Sendo que não é a gente que faz. Então, é tudo isso que a gente aprende, tá? Gente, no curso. E com cada um, desde a realidade de cada um. Ai, é muito bom, né? Porque olha quanta coisa vem pra gente, né? É muito gostoso. É muito gostoso. E isso é diário. Como a Rô falou, é diário, né? E fazer esse filtro. E o primeiro passo, qual é? Qual é? É parar de reclamar. Olha como são coisas simples, mas são coisas muito poderosas. Parar de reclamar, gente. Aqui tá o primeiro passo. A gente aprendeu que tinha que reclamar de tudo. Inclusive, dentro de casa, a gente ouve reclamações, né? Então, se a gente não parar de reclamar, o outro não vai parar de reclamar. Se a gente não parar de reclamar, o outro vai reclamar mais e mais e mais. Então, o primeiro passo é parar de reclamar. Porque aí a gente neutraliza essa energia. É parando de reclamar que a gente vai conseguir neutralizar e se harmonizar. Daqui a pouco, de tanto você não reclamar mais, a outra pessoa vai começar a parar de reclamar. Porque as pessoas, elas não seguem o que a gente fala pra elas. E sim o que a gente faz. E ela começa a observar. Nossa, começa a observar as mudanças que vêm acontecendo dentro de vocês. Elas começam a observar. Nossa, mas olha como que tá a pessoa. Ela não reclama. Nossa, como é legal. Ela tá sempre bem disposta, né? E é isso. Porque é essa energia que faz com que a gente se conecte cada vez mais com a 5D. E depois que a gente estiver vivendo diariamente essa energia, que ela é maravilhosa, ela é fantástica. E ela te traz, ela alicerça a tua vida com bases realmente sólidas, como a Rodiz. A gente só quer ir lá na 3D, tomar um chazinho, um cafezinho com quem pensa daquele jeito. E volta pra cá, né? Volta lá pro nosso templo. Porque vocês vão perceber que a casa de vocês cada vez mais vai se tornar esse templo. Como o corpo é a unidade de vocês, né? Esse corpo físico aqui. Aqui é um templo. A nossa casa também é. Porque ela tem a nossa energia, a inteligência da vibração das palavras que a gente coloca aqui nesse espaço que às vezes a gente acha que é vazio e na verdade não tem nada vazio. Então olha que bacana a gente olhar pra tudo isso. E o primeiro passo então é parar de reclamar. Como é que eu vou fazer isso, Michele? Você vai se auto-observar. Toda vez que você se pegar reclamando, você vai lá e vai apertar o braço. Ninguém precisa saber que você tá se auto-sinalizando. Você vai tá sinalizando algo que você está fazendo de errado. Ninguém vai precisar saber. E à medida que vocês vão começando a perceber, puxa, reclamei, apertei meu braço. Ah, reclamei de novo, apertei meu braço. Vocês vão começar a parar de fazer a mesma reclamação porque vocês estão o quê? Ensinando o subconsciente que aquilo é errado. Através de uma ação. Através de apertar o braço. Então, peguem duas folhas de papel, né? Ou no teu caderno mesmo, no seu caderno quântico. Vocês vão pegar essas duas folhas. Onde vocês vão colocar todas as frases que vocês acham que ainda têm o hábito de falar. Que tá ligada a essas frases aqui, que nem eu falei pra vocês. E vocês vão começar a substituir. Então vocês vão começar a trocar essas frases. E aqui eu trouxe algumas dicas pra vocês, pra ajudar vocês. Então vamos lá. Querem dar print? Deem print. Querem anotar? Anotem. Então a gente vai trocar substituindo as frases por Eu não quero mais esse tipo de pessoa na minha vida. Então o que a gente vai fazer? Eu quero evitar esse tipo de perfil ou personalidade na minha vida. Olha como é diferente. Ficou leve a frase? Ou não ficou? Como é que ficou pra você, Rô? Ah, é sempre muito melhor, né? Eu quero evitar esse tipo de perfil ou personalidade na minha vida. É o que eu falo assim. Tem coisas que nos travam. E tem coisas que nos impulsionam. Né? Então a gente sempre pensar de uma maneira que impulsione a gente pra solução. E não ficar pensando sempre no problema, né, Mi? Sabe? Porque, ah, isso não é bom. Isso não é bom. Ah, tudo bem. Eu já sei que isso não é bom. E o que que é bom? Ou o que que eu posso fazer pra melhorar? Sabe? O que não é, o que a gente não quer, geralmente a gente sabe. Mas você sabe o que você quer? Né? Você sabe o que é bom pra você de verdade? E não precisa ser o bom mil por cento. Pode ser o bom dez por cento, gente. Que já começa. Aí já é um começo, né? O pessoal não fala que uma caminhada começa com o primeiro passo? E assim, a transformação da gente é a mesma coisa. É o passo de cada vez. Se você conseguir dar dez passos, ótimo, que maravilha. Né? Mas tem dia que você dá meio passo. E tá tudo bem. Mas você já deu esse meio passo. Não vai falar assim, ah, hoje eu não vou fazer porque eu sei que o resultado não vai ser o que eu quero. Nem sempre o resultado é o que a gente quer. Né? Mas se a gente não começar, vai ficar onde tá. E aí volta na roda de samsara e reclama, e reclama, e é problema. E o universo só traz mais problemas. É só as coisas. É. E depois a gente vai fazer uma terceira mudança. Olha só. Eu acabei esquecendo de colocar aqui a terceira frase, tá? Nesse início vocês vão fazer eu quero evitar. Depois vocês vão falar eu desejo evitar esse tipo de perfil ou personalidade na minha vida. Porque quando a gente fala de quero, a gente ainda tá ligado ao ego. Né? A mente. Então, quando a gente coloca no desejo, a gente tá falando com o coração. A gente tá entrando no modo bondade. Por quê? Nesse planeta, lembra que eu já falei aqui pra vocês? A gente tem as energias da ignorância, da paixão e da bondade. Ignorância é quando a gente não tem conhecimento. Quando a gente tá ali lutando, né? No sistema do piloto automático. Como eu já falei em outras lives aqui, principalmente lá no início do Inspira Vida. Tá naquele piloto automático, naquele sistema de luta ou fuga, né? Com os níveis de cortisol, adrenalina lá em cima. Ansioso, com medo, com depressão, com isso, materializando doenças aqui. Por quê? Tá focado no quê? No que não deseja. E aí, quando a gente começa a substituir, às vezes a gente não consegue falar eu desejo. Porque ainda não está ressoando com aquela pessoa. Mas a ponte é eu quero evitar esse tipo de perfil e personalidade na minha vida. Depois eu começo a trocar por eu desejo evitar esse tipo de perfil e personalidade na minha vida. Porque aí eu entro no modo bondade. Quando eu tô na ignorância, eu tô no... eu não quero. Quando eu começo a passar a ponte, né? Eu vou falar eu quero evitar esse tipo de perfil. Depois, quando eu tô na bondade, porque o eu quero, ele tá ligado à paixão. Aquele forte desejo de mudança. E aí, quando a gente entra na bondade, eu entendo. Eu desejo e agradeço, né? Eu desejo e agradeço evitar esse tipo de perfil e personalidade na minha vida. Agradeço por meu pedido ser atendido. Depois, opa, depois a gente tem aqui outra frase que é muito usado quando a gente tá no modo ignorância. Eu não quero mais isso, aquilo, acolá, etc, né? Ou eu não quero. O que acontece quando a gente tá passando a ponte, né? A gente tá ali no desejo forte, a gente tá na paixão. A paixão tá nos movendo a algo, a querer fazer uma mudança, um forte desejo de mudança. Então, a gente vai usar eu quero evitar isso, aquilo, acolá, etc. Depois, a gente entra no eu desejo e agradeço. Por evitar esse tipo, né? Daquilo, acolá, enfim. Esse tipo de energia na minha vida. Depois, mudar. Ai, é muito difícil pra mim, né? Quem tá na ignorância tá ali. Nossa, como é difícil isso pra mim. Ai, quando a gente passa pro modo, né? Vai fazendo a ponte, a gente vai dizendo assim. Ah, isso não é fácil. Isso não é fácil de lidar. Mas, eu vou dar o meu melhor. E quando a gente entra no modo bondade, ok, eu entendi que esse desafio chegou. Beleza. Agora, eu vou respirar, vou meditar, vou me conectar, vou fazer as perguntas pro meu subconsciente. Como é que eu posso resolver essa questão, né? Então, aqui tá o grande lance. Olha como a gente sai daquela energia mais densa e entra numa energia mais leve. Numa energia de quinta dimensão. Porque aí eu me coloco à disposição. Eu vou usar as ferramentas, eu vou usar essa minha unidade aqui, afinando esse instrumento. Porque lá no Criadores, o que a gente faz? A gente afina esse instrumento físico aqui como se fosse um instrumento musical mesmo, né? Quando a gente vai cantar, vai tocar uma música. Quem toca violão sabe, precisa afinar as cordas do violão. Da mesma forma, a gente precisa afinar a nossa energia, sintonizar com o fluxo, através da bondade, pra que realmente eu conecte a essa energia de quinta D, que é uma energia maravilhosa. Porque aí vocês... Gente, vocês vão entrar no sistema de abundância. Mas abundância não quer dizer dinheiro. Abundância quer dizer riqueza de conhecimento, riqueza de amor, riqueza de prosperidade, abundância de amor, abundância de... Vem também, o dinheiro vem na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Tudo chega na hora certa. É realmente trabalhar com a ferramenta da despreocupação divina. E aí sim, a gente vai conectar a quinta dimensão. E é como a gente falou na nossa live anterior, a quinta dimensão é uma vibração, ou melhor, é uma combinação de vibrações das energias de amor, confiança, compaixão, fé, graça e gratidão. Quando a gente agradece, através da palavra gratidão e não obrigado, viu gente? Porque a palavra obrigado, ela tem aquele peso de obrigação. Então a gente muda a palavra obrigado, ou obrigada, por gratidão. Como diz Edivaldo Franco, quando nós falamos gratidão, a graça desce, né? A graça desce, porque ela está ligada à graça, à devoção. E é uma frequência da forma mais pura, daqui do nosso coração. E é isso. Então esse foi o nosso segundo passo. E aí, Rô? O que você achou desse conteúdo? Vamos para a nossa prática? Ah, é fantástico, né? Sabe assim, quando a gente sai do vitimismo, de que tudo depende dos outros, e na realidade, 99,9% depende da gente. Não vou dizer 100%, porque a gente sempre tem uma crença ali, que acha que alguém pode fazer uma coisa melhor do que a gente faz para a gente mesmo. Mas quando a gente sai da questão do vitimismo, ah, eu não sou feliz porque eu não tenho tempo, eu não sou feliz porque o outro não me deixa, e a gente sabe que tudo, a gente se deixa, né, tocar pelo outro, se deixa abalar pelo outro, que o tempo é a gente que administra, e tem dia que vai dar tempo, tem dia que a gente vai estar bem, e tem dia que não. E como a gente fala, né, Mi? Está tudo bem. Está tudo bem. Porque um dia vai, outro dia vem, sabe? Não são todos os dias bons. Acho que é o que o pessoal está cansado de ouvir, porque quando você faz um eletrocardiograma, qual que é o sinal do eletrocardiograma? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E a vida é assim. E a vida é assim, tem dia que você está bem para caramba, e tem dia que você não está. Tem dia que você está mal para caramba. O importante é que você tenha consciência de que você pode sair desses vales, dessa situação ruim, desse período ruim. E isso depende de você, não depende dos outros. É fácil? Não, gente. Às vezes é, tá? Às vezes é, quando você tem essa consciência, uma troca de pensamento faz você voar, né? Mas às vezes não. Às vezes, quando depende de mais pessoas, você tem crenças que estão muito enraizadas, sabe, no seu subconsciente até, ou vem de coisas genéticas, né? De escassez, sabe? De sofrimento. Você tem que ir trabalhando isso até a hora que você sobe de novo, que você vai para o pico, né? De novo, do bom, sabe? E isso é legal, porque você sabe que você não fica mais ruim muito tempo. Isso passa, né? E o bom sempre é bom. Né? Que eu falo. Gente, vocês vão entender tudo isso com as suas aliquilhadoras de mudança. Eu tenho certeza. Porque foi o que aconteceu comigo. Muitas vezes a pessoa não, não sabe, assim, não entende, né? Eu acho que, de repente, ah, é lorota, né? Mas são coisas que acontecem, assim, eu vou falar uma coisinha que aconteceu, outra coisa besta, gente, assim, ó. Eu moro em prédio. E a cada dois anos aqui a gente tem um sorteio de vaga de garagem, né? E aí, aquele sofrimento, né? Que você fala assim, ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Gente, e assim, eu nunca ganhei nem pinguim de geladeira em sorteio. O que dirá pegar uma vaga de garagem boa, né? E aí, treinando, meditando, ouvindo a voz interior, ouvindo o universo falar comigo, né? E eu falava assim, universo, me dá uma vaga boa, né? Não precisa ser a melhor, mas a vaga que eu, assim, que seja boa pra estacionar. Porque, gente, assim, eu não sou boa de baliza também, tá? Não tem, é o que é. Posso melhorar? Posso. Mas é o que é hoje. Universo, o que pode melhorar mais? E aí, eu meditando, 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 aí vem, número cinco, número cinco, número cinco. E não tem vaga cinco na garagem. Eu falo assim, bom, seja o que Deus quiser, né? Seja o que o universo vai me mandar. E eu fui a quinta sorteada, gente. Olha! No mês de 120. Né? Número cinco. E aí, o número cinco, sabe? Porque eu falo assim, e aí ficou aquele número cinco, número cinco. Eu falei, ah, sei lá, vamos lá, né? Pra reunião. Porque é a única questão que a maioria dos condôminos comparecem, né? Quando tem esse tipo de assembleia, né? E aí, eu falei, gente, não é que funciona, né? Quando a gente libera, o universo traz informação pra gente. Sabe? E aí, eu já tô numa vaga que é legal, né? Então, tá, tudo bem, sabe? E tudo isso, a gente aprende. Tudo isso, a gente desenvolve. Quem já tem, gente, assim, é uma benção. É um dom que, né, desenvolva sempre, né? Mas quem não tem, pode desenvolver. E todos nós temos, né, Mi? Dons, virtudes. Eu vou pedir pra você, aproveitando esse momento que você tá dando esse relato da vaga, tem um outro relato que eu gostaria que você comentasse aqui. E eu já vou passar pras perguntas, antes da gente fazer a nossa prática aqui, eu já vou passar por umas perguntas aqui que tá chegando aqui no chat pra nós. E assim, gente, eu agradeço imensamente a quantidade de criadores de mudanças que estão aqui com a gente. Sol da Austrália, Robertinha de São Paulo, Luísa, desculpa, Luísa não é ainda criadora de mudanças, Silvinha, Silvinha é, Silvinha é criadora de mudanças, Sol é criadora de mudanças, Robertinha é criadora de mudanças, quem mais? Lorena é criadora de mudanças, Elza Santos é criadora de mudanças, Heloísa Santos, desculpa, Elza Costa é criadora de mudanças, quem mais? Quem mais que tá aqui? A Ayrton Wolff, que é meu co-criador hoje, é criadora de mudanças, Maria Tereza é criadora de mudanças, olha só que bacana. Deixa eu ver quem mais que é de criadora de mudanças que tá aqui com a gente, olha que lindo, muito bom, gratidão pela presença de vocês, é maravilhoso, maravilhoso, eu amo, 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 eu acho que eu passei por todos, né? E tem gente chegando aqui na nossa live que não é criadora de mudanças, mas que podem ser, e tem muitos criadores de mudanças que querem reciclar e vão reciclar novamente os criadores, então saem aí, bom que todos são muito bem-vindos, olha só que bacana, muito bom, é maravilhoso. Então, Rô, o que eu gostaria que você comentasse? Aquela experiência que você me comentou da sua viagem, da dor no pé, olha só. Gente, assim, eu sempre tive uma dor no meu pé esquerdo, e aí é bem, sabe, entre o tornozelo e o começo do pé mesmo ali, e sempre quando eu andava muito, ou, eu andava, porque não tem mais doído, já deu spoiler, né, mas tudo bem, sempre quando eu andava muito, no dia seguinte, aquilo doía, e aí para eu andar era difícil, né, e aí eu fui viajar, eu fui para o aniversário de uma tia minha, né, em outro estado, e eu sempre, e quando a gente viaja, a gente anda muito, não tem jeito, né, e eu falava assim, e aí, eu falei, não, eu vou meditar e vou pedir para que não doa, né, só que isso, gente, assim, para mim, tá, a minha experiência, é depois de muita leitura, sabe, de estudo, de você acreditar, né, em energia quântica, em abundância, que a gente, que nós somos, que dentro de cada um de nós, existe abundância, existe prosperidade, né, e aí eu comecei a meditar, e aí meio que eu segui, de hoje dispensas, sabe, assim, aí a gente começa a meditar, e começa a pensar como que é, o formato, né, do tornozeiro e do pé, é perfeito, né, cartilagem, osso, músculo, nervo, como que é tudo formadinho, né, e aí eu meditei, gente, assim, e eu falei assim, ah, espero que não doa, né, e para não doer, eu gostaria que meu pé fosse desse jeito, e isso já tem quase dois meses, e gente, nunca mais doeu, tá, assim, e chegou no dia seguinte, que eu falei, eu vou acordar com dor, eu tinha até levado remédio para dor, né, e eu falei, eu vou levar porque eu vou precisar, né, e aí chegou no dia seguinte, eu acordei, tomei café, eu falei, nossa, não tá doendo, aí eu falei, mas não deve ser, né, no dia seguinte vai doer, porque eu vou andar de novo, né, e no dia seguinte andei, não doeu, aí quando eu voltei, que eu fui conversar com a Mi, eu falei, Mi, preciso te contar uma coisa, eu fiz isso, 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 e não doeu mais, gente, e não tem doído, tá, então, e eu acredito muito, que assim, é o nosso, é o treinamento, que cada um faz com você mesmo, né, contigo mesmo, né, é o treinamento de cada um, é a crença de cada um, e aí a gente pode mudar muita coisa, do que depender, da gente, e se depende da gente, a gente, né, reverbera, essa energia para os outros, que vão atingir outros, e é essa a nossa missão, né, de tentar ajudar, quem já está, né, nessa jornada, ou quem queira começar, nessa jornada, e a gente aprende muito também, né, pelo menos, nas trocas que eu faço, nos bate-papos que a gente tem, com outras pessoas, e com a Mi, principalmente, a gente aprende muito, gente, assim, não é que a gente só, troca ideia, a gente ensina muita gente, né, e a gente aprende muito, também, é uma troca muito rica, e não pense que é com todo mundo, não é, porque tem gente que hoje me acha meio louca, me acha meio alienada, e tudo bem, isso não bate mais em mim, é um problema dela, não é mais um problema meu, eu estou bem, eu sei o que me faz bem, né, eu espero que todo mundo, um dia pense nisso, a gente não quer o mal do outro, a gente só quer o que é da gente, e o que é do outro, é do outro, se quiser ajuda, a gente está aqui, para ajudar, a gente não vai ficar insistindo, para a pessoa, de que, quando a gente tem a autorresponsabilidade, quando nós somos responsáveis por nós mesmos, é a melhor coisa que existe, é fácil, não é, gente, não adianta falar para vocês, olha, faz o curso da Michelle, que no dia seguinte, tudo vai estar certo, pode estar, eu espero que esteja assim, de verdade, do fundo do meu coração, eu gostaria muito que tivesse, né, mas assim, as informações que a Michelle passa, para a gente, são de grande valia, sabe, assim, são fundamentadas, se você vai atrás de um livro, se você vai atrás de um curso, tá, seja do Greg Brandon, seja do Joyce Spencer, ou qualquer um, né, um bambambam, e hoje que fala de energia quântica, de, sabe, você vai ver que tudo é muito bem fundamentado, nada é assim, ah, eu acho que vai ser assim, ou você vai atrás da informação, ah, mas tem alguma coisa que não bate, né, não tem, gente, e olha que eu já fiz curso pra caramba, nesse último ano, de tentar, é, sabe, assim, me conhecer melhor, ajuda, ajuda, mas se você não tiver o teu investimento, né, o investimento humano, que é me chama, sabe, não adianta, né, se você quiser patinar, você vai patinar, mas se você quiser mudar, gente, assim, é um mundo fantástico, chora, chora, eu chorei, tá, assim, bastante, eu chorei muito, e chora até hoje, gente, porque você começa a mexer com coisas lá dentro, sabe, de coisa assim, ah, você tem que ser forte o tempo todo, né, você nasceu pra ser sofredora, né, e quem é mulher, principalmente, sempre tem muito disso, né, a mulher, sabe, tem que se dar, muitas vezes, acontece muito com mulheres, não que não aconteça com homens, tá, mas as mulheres, geralmente, tem, sabe, assim, muito mais crenças, e muito mais enraizadas, do que os homens, pelo menos no que eu sei, né, não sei se você compartilha dessa, dessa opinião, né, mas o que eu noto, sabe, é isso, ah, é porque eu tenho que fazer tudo pelos outros, e depois eu tenho que pensar em mim, eu falei, tá, até quando? Tá, porque quando você se deixa pra segundo, plano, todo o tempo, quem que cuida de você, aí você acha que os outros não cuidam de você, né, que você não é merecedora de ser amada, que você não é merecedora de ser feliz, né, porque o outro não é feliz, mas o outro é o outro, gente, e é fascinante, quando você consegue ter esse discernimento, e você consegue ajudar o outro, né, pelo menos pra mim, assim, é, é, eu sei que eu tô no início da jornada, porque eu tenho, assim, apesar da vida inteira, né, ouvindo coisas, mas eu tô há um ano mesmo, focada nisso, e tem sido maravilhoso, sabe, só que é o que eu falo, tudo começou com mim, né, com cosmologia védica, que até hoje ainda tem que estudar muito, pra chegar. Vou contar um pouquinho, o que que acontece, até foi bom, porque, assim, eu sempre começava com as turmas dos criadores de mudanças, né, e aí, o que que aconteceu, na, em 2021, em março de 2021, a gente teve a conexão GAIA, que vai acontecer de novo, lá em novembro, mas a gente ainda não tá mexendo com isso, porque, normalmente, a gente faz um grupo bem pequeno, e a gente dá preferência pra quem é criadores de mudanças, justamente porque lá vai ser o nosso encontro, né, é o momento que a gente vai tá junto, é o momento que a gente vai expandir, cada conexão GAIA, ela é diferente uma da outra, né, às vezes a gente pensa assim, ah, vai ser igual, não, não vai ser, não é, cada uma é diferente uma da outra, é incrível, porque, como a gente tá mexendo com energia, a gente tá mexendo com espiritualidade, com energia material e energia espiritual, vai ser do jeito que é pra ser, então, mexe, a energia mexe mesmo, e isso que é bacana, né, da gente ter essa flexibilidade, e principalmente, se permitir se abrir pra vivenciar novas experiências, né, e aí, o que que aconteceu? Em março de 2021, a gente teve a participação do professor Katamrita, da Mana Malta, da Dani Verlang, Dani Lugoschi, desculpe, Dani Lugoschi, e, quem mais que teve junto com a gente? O Marcel Vilauba. E aí, o que que aconteceu? O professor Katamrita sempre tinha aquele desejo de fazer um curso, né, um curso, de dar um curso, e ele, e a gente conversava muito, porque eu aprendi muito com ele, inclusive as questões védicas, cosmologia, enfim, aprendi muito com ele, e ele tem um conhecimento muito amplo, de energia espiritual, que a maioria das pessoas ainda não tem, ainda, como se diz, o conhecimento necessário pra chegar naquele ponto ali, e como ele veio pra Porto Alegre, eu digo, bem, então chegou o momento, então, da gente fazer, talvez, o quarto módulo do Criadores de Mudanças, como a Osmologia Védica, e aí ele disse, por que que a gente não expande pra outras pessoas que querem? e eu digo, mas será? Será que aí outras pessoas vão conseguir entender? Ele vai, sim, né, porque ele tem mais de 20 anos estudando, todo esse conhecimento védico e tal, eu digo, bem, ok, tá bem, e aí quando a gente lançou o Cosmologia Védica, a gente lançou de forma ampla, pra aquelas pessoas que sentissem que gostariam de estudar, e ele também fazia parte, fazia uma parte extra para Criadores de Mudanças, e aí foi onde a Rosângela chegou no Cosmologia Védica, só que assim, gente, Cosmologia Védica é um conhecimento que está além do que a nossa mente humana, ainda tem capacidade de entendimento, e realmente precisa de muito estudo, e aí quando a Rô disse assim, não, eu vou fazer o Criadores, aí eu disse assim, gente, tem que fazer o Criadores pra poder entender o que é a Cosmologia Védica, senão não vai entender nada, a pessoa vai ficar completamente perdida, porque vai falar sobre energia espiritual, e a pessoa nem vai entender, nossa, Shiva, Kundalini, não sei o que, e aí lá no Criadores a gente desvenda tudo isso, porque dentro do Criadores, a gente vai falar exatamente sobre as questões do corpo, afinar esse corpo físico, os nossos centros de energia, entender mais sobre o nosso subconsciente, ensinar ele, porque aí a gente começa a ensinar ele como se a gente estivesse aprendendo a andar de bicicleta, vai ter as formas, que eu compartilho com vocês lá, depois a gente começa a olhar através da visão da alma, entendendo mais sobre o nosso universo espiritual e material, pra gente poder encaixar essas peças desse grande quebra-cabeça, como eu falei pra vocês, na internet tem todo tipo de assunto, e esses assuntos estão soltos, e aí aqueles que estão despertando ficam com dúvida, nossa, mas esse assunto é isso, mas e aquele e aquilo, e aí não consegue encaixar essas peças, e dentro do Criadores a gente encaixa essas peças, e aí quando a gente vai dar um próximo passo, que realmente é trabalhar com energias que estão fora desse plano material, que é onde vocês recebem também mentores, pra estarem trabalhando junto, que é através da energia dos pleiadianos, é onde a gente começa a sentir mais a presença e a energia deles, olha que bacana, é bem legal, é bem legal, e aí o, e tudo, e o bom fica sempre lá pro final, o melhor, a melhor parte é sempre lá no final, né, que é a grande transformação, então aqueles que desejam fazer a primeira semana, pra experimentar um pouquinho dessa, dessa jornada, é só clicar aqui no link que tá na descrição do vídeo, e se inscrever, e aí a gente vai estar junto nas aulas gratuitas da primeira semana, e aqueles que sentirem no coração que querem dar um próximo passo, serão todos muito bem-vindos, porque eu vou me sentir muito honrada, de receber vocês na nossa sala, a Niege, olha só, a Niege também tá aqui, criadora de mudanças, ai que linda, a Niege fez duas vezes, a Niege reciclou criadoras de mudanças, e também vai estar com a gente na Conexão Gaia, agora em novembro de 2022, a Rô também vai estar com a gente, né Rô? Ai que delícia! Tô comigo, tô junto, vamos lá! Muito bom, vamos então pra ver se tem algumas perguntas aqui no nosso chat, pra gente fazer a nossa prática, que a gente já tá quase uma hora e meia, olha só como o tempo passa, né, muito rápido, então rapidinho aqui, gente, olha a Michelle e diz, olá Michelle, me achará! Gostaria que explicasse um pouco mais sobre parte física para meditação, e posição dos olhos, etc, gratidão, meu amor, tem as lives que a gente fez do Inspira a Vida, tem uma playlist aqui no canal SOS por Gai, que diz assim, Inspira a Vida, ali tu vai ter todas as informações iniciais, né, pra meditação, porque às vezes a gente tem uma visão inadequada, e nessas cinco lives, você vai ter a oportunidade de entender esse processo, ali vai ter posições, enfim, e se quiser fazer o Inspira a Vida, também tá à disposição lá pra vocês fazerem, tá bem? agradeço imensamente, agora a gente vai fazer uma prática assim, de meditação, mas lá, pra essa live não ficar muito longa, eu te recomendo pra ti ir lá e assistir, eu tenho, eu acredito que você vai gostar muito. Olha só a parte de Uberlândia, beijo, gratidão por você estar aqui, quem mais, quem mais? Bom dia, Ilza, a Robertinha disse assim, quando eu parei de reclamar, verbalizar mesmo, minha vida começou a fluir, olha só, a Roberta tem, ela tem um depoimento fantástico, vou trazer o depoimento dela aqui numa outra live, pra vocês verem, e de perto, como é que foi a transformação da Robertinha também, nos criadores de mudanças, nossa, amei essa forma de nos corrigir, ai querida, Juliette, que delícia, vejo Uberlândia Minas, olha Uberlândia, que delícia, Niege, eu Niege, linda, querida, amada, saudade, Maria Tereza Neves, por que você não pediu a melhor? E acho que está em alguma interação dos, dos, ah, Robertinha, acho que disse aqui do Giló, eu tenho um jeito de fazer Giló, que fica maravilhoso, aprendi no retiro de recuperação de saúde, da Decate, uau, viu só, olha o Giló, Robertinha, manda pra mim depois, por favor, ó, ó, a, a, a Rosântia, ela não gostava de Giló, agora ela gosta. Agora a gente, né? Ai, muito bom, olha aqui, ó, a, a, a Silvinha, dizendo, hum, eu, criadores de mudanças, família do coração, ai, que lindo, que lindo, amo, 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 Miguel, Miguel, querido, Miguel também vai fazer criadores de mudanças, olha, então seria correto dizer que autoconhecimento é libertador, eu sei, é, demais, Miguel, demais, 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 sabe, assim, é, 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 é uma revolução pro bem, tá, Miguel, assim, ó, e conta comigo, gente, se eu puder, né, ajudar vocês, tá, arroba, Rosântia Latamai, Instagram lá, e a gente vai se conversando, e o que eu puder ajudar, eu tô à disposição também. Maravilha, Rô, vamos colocar na descrição da live aqui, os teus contatos também, olha, pra Rô, pra, que tá a descrição também, muito bom, adorei, vamos lá, continuando aqui rapidinho, Andréia, bom dia, Andréia, bom dia, querida, gratidão por tudo sempre, muitas bênçãos para todos nós, beijo no coração, querida, gratidão, Juliette diz amei, a Silvinha também colocou os emojis ali, a Elô diz saudades e gratidão, queridona, Juliette, vou assistir também, isso Ju, assiste, Michele agradecendo, né, pela dica, vai lá, inspira a vida, muito bacana, foi muito gostoso, né, nós iniciamos desta forma, sim Ju, eu tenho muitos livros para eu dedicar para vocês, muito, e eu indico muitos livros para os criadores, algumas lives aqui, mas tem que ser um passo por vez, justamente para evitar de confundir a cabecinha de vocês, porque é muito assunto, então a gente vai dando esses passos de forma gradual, e agora vamos então para a nossa prática? Vamos? Ai, que delícia!